E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo de número 22. Palavra de sabedoria, ponha em prática, não seja apenas ouvinte. A Bíblia, livro sagrado, a santa palavra de Deus, está me falando aqui sobre colocar em prática tudo o que nós ouvimos. Você que ouve a Rádio Nova de Paz, você sempre acompanha uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Você está aí ouvindo coisas boas, uma palavra de conforto que chega, que alivia a tua alma. Mas você ouve também algumas palavras de direção, de repreensão, de conserto. A Bíblia está dizendo assim, olha, essas palavras que você ouve, coloca elas em prática na tua vida. Os provérbios, né? Sempre nos minutos de sabedoria, eu venho com um provérbio, né? Chegou um momento em que eu já preguei todos os provérbios aqui. Quantos anos eu prego na Rádio Nova de Paz? Acho que em média 10 anos aí. Então esgotou o livro de provérbios, tem 31 capítulos e eu já preguei tudo. Mas sempre tem algo novo, sempre tem um provérbio novo, sempre tem algo para a gente colocar em prática na vida da gente, na nossa caminhada. E a palavra de Deus está me falando exatamente sobre isso. Você que escuta, faça do que você escuta uma prática. Você ouviu uma palavra hoje? Procure uma oportunidade no seu dia para praticá-la. Ouviu sobre perdão? Busque praticar. Busque perdoar. Busque lutar contra os seus maus pensamentos, pensamentos de ódio, de vingança. Você tem sido possuído por desejos de vingança? A palavra de Deus nos diz. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim, olha, não é para você se vingar não. Eu que me vinco por você porque eu sei me vingar. A vingança da gente é para matar, meu irmão. A vingança da gente é para ver a pessoa doente, morrendo lá, com a boca cheia de formiga, né? Porque a gente tem o coração mau, a gente tem o coração duro. Talvez você possa se assustar e dizer, não, cara, isso eu não quero, isso não. Eu estou sendo extremista, né? Mas a gente é assim, o coração da gente é mau. Aí Deus diz assim, minha é a vingança e eu retribuirei. E a gente precisa aprender a lutar contra os nossos sentimentos de vingança. A lutar contra os sentimentos maus que nos possuem. De querer ver. Alguém se dá mal. De querer que algo não dê certo para aquela pessoa. Pode até dar certo, mas não mais do que eu, não é assim? Aprender a entender em Deus que eu não posso ser tomado por sentimentos de inveja. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de coisas que me ensinam a como caminhar, a como me portar, ao que pensar, ao que falar. E eu preciso entender que eu não posso só ouvir. Eu preciso colocar em prática. Infelizmente, amado, amada do Senhor. Parece que o povo de Deus sempre teve problemas para praticar essa palavra. Deuteronômio 1,43. Diz assim a palavra de Deus. Porém, falando-vos, eu não ouvisteis. Antes fosse rebelde ao mandato do Senhor. E vos ensoberbecesteis e subisteis à montanha. Segunda crônica 24,19. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Nemias 9,30. Estou lendo aqui alguns trechos que falam sobre a dificuldade do povo em ouvir a palavra e praticar essa palavra. Porque quando a palavra de Deus, ela diz assim, ouça essa palavra, ela não está dizendo apenas para ouvir. Ela não está falando apenas sobre ouvir. Ouvir fala de colocar em prática. Quando eu chamo minha filha Maria Alice e digo assim, Maria Alice, me ouça. Eu estou dizendo só me ouça e não precisa fazer o que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo, pratique o que eu estou falando, senão você vai se dar mal, o seu fim vai ser ruim. Não é assim? Nemias 9,30. O povo não queria ouvir, não queria praticar. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra ele pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Amado ou amada, quando nós nos recusamos a ouvir o Senhor, nós os excluímos. Nós dizemos, Senhor, eu não quero ser ensinada. Eu não quero aprender. Você está dizendo, Senhor, eu não quero me transformar. Eu não quero transformar a minha família. Eu não quero transformar o mundo. É por isso que o Senhor, Ele diz na sua palavra por tantas vezes, me ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Por oito vezes. Lá em Apocalipse, Jesus fala para a sua noiva, para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amado, minha amada, sem dúvidas, o Senhor fala ainda hoje. E Ele fala através das Escrituras. A sua palavra. Ele fala através dos acontecimentos. Ele fala no nosso coração através da voz do Espírito Santo. E aí Ele vai nos ensinando, nos maldando. Mas apenas ouvir a palavra não é suficiente. A Bíblia, ela deixa isso aqui muito claro. O poder transformador de Deus. Ele age nas nossas vidas. Não só quando nós ouvimos com os ouvidos. Mas quando nós aplicamos a verdade de Deus. E sabe o que acontece? O pecado, ele bloqueia os nossos ouvidos espirituais. E aí a gente, muitas vezes, até ouve. Ouve a palavra. A gente sente a necessidade de transformação. Mas nada muda porque nós não temos forças para que algo mude através das nossas atitudes. Então, amado, amada do Senhor. Que essa palavra, ela possa arder no nosso coração. Que possamos colocar em prática tudo o que nós ouvimos aqui. Nesta palavra. Na Sagrada Escritura. Que nos esforcemos para viver este Evangelho assim como ele é. Tudo o que você ouve aqui na rádio. Tudo o que você ouve na sua igreja. Tudo o que você medita aí na palavra do Senhor no seu momento devocional. Coloque em prática. Muitas vezes, com os nossos filhos, não é diferente. Eu não sei você, mas eu sou mãe. E às vezes eu tenho a sensação que eu não estou sendo ouvida. Não é assim? A gente fala. E as coisas continuam do mesmo jeito. Como mãe. A gente fala de novo. E o filho não ouve. Mas a gente fala de novo. E a sensação é de que nada adiantou. Nada adiantou. Nada adiantou. Porque os filhos, algumas vezes, não dão importância ao que nós falamos. Mãe de adolescente que o diga, né? Nossa palavra é igual o vento. Não adianta nada. E aí o filho vem e diz, mamãe, eu te amo. Aí você diz, se tu me amasse mesmo, tu obedecia o que eu falo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está dizendo, no dia de hoje. Se você me ama, guarde as minhas palavras. Se você me ama, põe em prática a minha palavra. Aleluia. Se você me ama, obedeça as minhas ordens. Que Deus te abençoe, querido. Que obedeçamos as ordens do Senhor, porque Ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Para a glória do nome de Jesus. Amém.